Olá, boa tarde para você. A gente começa esta edição do Câmara Notícias com dados preocupantes. Mais de 130 crianças foram vítimas de estupro na Paraíba em 2015. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Estado. Meire Alves tem mais informações. No total, foram 139 crianças vítimas de estupro. Esses casos foram registrados e tiveram seus inquéritos concluídos em 10 municípios paraibanos. Entre eles, João Pessoa e Campina Grande. Só destacando que estupro de vulnerável é quando a criança tem até 14 anos de idade. Ainda de acordo com os dados, a maior parte das vítimas é do sexo feminino e tem entre 9 e 13 anos. Mas o estudo também registrou casos em crianças com menos de 5 anos. João Pessoa foi a cidade que mais registrou esses casos. No total, foram 51. Em seguida, vem Campina Grande com 39 casos e Bahia com 18. No ano passado, diz que 123 da Secretaria Estadual de Direitos Humanos recebeu 35 denúncias de casos relacionados à violência sexual em crianças e adolescentes. Aqui em João Pessoa, essas denúncias podem ser feitas através do número 3214-3255 ou também através do Disque Denúncia Nacional, que é o 1-80. Meire Alves, para o Câmara Notícias. Vamos reforçar os números para a denúncia, então? Aqui na capital tem o 3214-3255, que é um número local, e ainda tem o 123 ou o 180. O anonimato é garantido e é muito importante a colaboração de todos nós. Vamos agora saber das oportunidades de emprego disponíveis hoje em João Pessoa. O CineJP oferece mais de 90 vagas nesta segunda. Há 20 vagas para consultor de vendas, 14 para vendedor pracista e 3 vagas para técnico mecânico de equipamentos médicos e odontológicos, 3 vagas para auxiliar de cozinha e 3 para pizzaiolo. Também há duas vagas para serralheiro e ainda uma vaga para motorista. O CineJP fica na Avenida Cardoso Vieira, número 85, no Varadouro. Fica aberto das 8 horas da manhã às 2 da tarde. E para concorrer às vagas, os candidatos devem apresentar RG, CPF e carteira de trabalho. Para mais informações sobre essas e outras vagas, os interessados devem acessar o site www.johnpessoa.pb.gov.br barra secretarias barra sedesp ou ligar para o telefone 3214-1809. E toda segunda também tem dica de português aqui no Câmara Notícias. Vamos ver o que o professor Yuri Marinho traz para a gente hoje. Oi, sou o professor Yuri Marinho, novamente com dicas de língua portuguesa para vocês. Problema de crase, como é que você resolve isso? Lembre-se, só existe crase mediante quatro fatores. Substantivo feminino, o artigo AIS e os demonstrativos Aquele, Aquela e Aquilo. Se esses fatores não existirem, a crase não pode ocorrer. Então não coloque crase quando o fator não existe. Exemplo, obedeço a lei, porque existe crase, porque lei é substantivo feminino e o antecedente produz a preposição A, quem obedece, obedece A. Obedeço a lei, obedeço ao código, crase. Assistir aquele filme, aquele é fator, quem assiste, assiste A, assistir aquele filme, crase. Nunca bote crase quando o fator não existe. Por exemplo, obedeço a ninguém, ninguém, não é substantivo feminino, não é aquele, não é aquilo, nem o artigo AIS. Toda vez que o fator não existir, a crase não ocorre. O segundo fator é crase com as locuções femininas, tipo a moda, às vezes, a margem, as claras, as escuras, as escondidas, a deriva, a procura e por assim vai. E assim vai. Um grande abraço, até breve. Tá aí, na próxima semana tem mais Dica de Português aqui no Câmara Notícias. A seguir informações sobre serviços oferecidos pelo Centro de Zoonoses da capital. A gente volta já. Hoje eu resolvi cantar Nessa cidade Que resolveu morar em mim E que me faz bem Ver o sol nascer na mão Numa areia Sentir o sanhal a correr Na minha veia Hoje eu resolvi cantar Pra todo mundo O que faz a cidade girar Acontecer Deixar nascer no coração As coisas boas Ver esse mundo girar Em volta da lagoa Nossa gente é feita de voz E a voz ressoa Numa cidade feita de pessoas Para as pessoas Acesse joaomaispessoas.com.br Câmara Municipal de João Pessoa E a voz Se O Câmara Notícias está de volta e com informações sobre a leishmaniose, doença também conhecida como calazar. Aqui em João Pessoa é possível fazer exames gratuitos para detectar essas doenças nos animais. Esse é um dos serviços oferecidos pelo Centro de Zoonoses da capital. Sueli Gonçalves traz as informações. A doença atinge cães sadios e pessoas com imunidade baixa, como crianças, idosos e doentes, e pode matar. É importante que os donos fiquem atentos aos sintomas, como ferimentos na cauda e orelha, unhas grandes, conjuntivite, emagrecimento repentino, palidez, fraqueza, além de fígado e baço aumentados. Qualquer uma dessas alterações, o animal deve ser levado imediatamente ao veterinário ou ao Centro de Zoonoses. A doença de calazar é transmitida pela picada de um mosquito, conhecido como mosquito palha. E para prevenir, o ideal é manter o caninho limpo e usar coleiras repelentes. O Centro de Zoonoses fica localizado na rua Valfredo Macedo Brandão, sem número, no bairro Jardim Cidade Universitária. E o telefone para o contato é o 3218-9357. Sueli Gonçalves para o Câmara Notícias. Vamos saber agora qual é a programação da Câmara para esta semana. Além das sessões ordinárias, de terça a quinta pela manhã, tem audiências públicas, sessão solene e especial. Veja os detalhes. Hoje à tarde, a partir das três horas, a Câmara realiza uma audiência pública para discutir a ideologia de gêneros nas escolas brasileiras. O evento acontece no plenário da Câmara e foi proposto pelo vereador-presidente da Casa, Durval Ferreira, e pela vereadora Elisa Virgínia. Na terça-feira, a partir das 11 horas da manhã, depois da sessão ordinária, a Câmara recebe o secretário municipal de saúde, Adalberto Fugêncio, que vai apresentar o relatório das ações da pasta nos últimos quatro meses. A audiência pública foi proposta pela mesa diretora da Câmara. Na quarta-feira, dia do ouvidor, a Câmara faz homenagem à categoria, com uma sessão solene realizada no plenário senador Humberto Lucena, foi proposta pelo vereador Marmute Cavalcante. O último evento da semana será uma sessão especial, prevista para quinta-feira, às três horas da tarde. A sessão será alusiva à campanha da Fraternidade Ecumênica 2016. A proposta é do vereador Raoni Mendes, do Democratas. Eu lembro que a TV Câmara transmite toda essa programação ao vivo, nos canais 52, na TV aberta e 23 na NET. E olha só, ontem o país viveu um dia de manifestações, todo mundo acompanhou, né? Milhões de pessoas foram às ruas reivindicar, entre outras coisas, o impeachment da presidente Dilma Rousseff e o fim da corrupção. E é claro que esse é o assunto do Câmara Debate de hoje. A gente recebe o cientista político José Artigas, que avalia o impacto das manifestações e os possíveis reflexos nos rumos do governo e da política de maneira geral. O Câmara Debate começa às sete e meia da noite, aqui na TV Câmara. A gente te espera, então, às sete e meia e também amanhã, uma da tarde, com mais um Câmara Notícias. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima semana para você. A gente te espera, então, às sete e meia e também amanhã.